Olha, eu tenho amigos, ele mandou bandeirão Nossa, que nome feio Meu Deus, Jesus mata Meu Deus Senhor Me chama de apelão que eu gosto, chama eu, chama eu Apelão Princesa 2M Eu nem tenho 2M Mas pra que 2M se você tem sabe o que? Minatinho do grau Oh não, mano, eu tenho muita ideia de você com esse bicho Sou tão humilhada nessa calma Mas pense pelo lado positivo Sou eu, seu irmãozinho Que estou te humilhando Se fosse essa pessoa seria pior, não seria? Justamente por ser meu irmão Que você não tinha que me humilhar, você não acha, não? Não Vou contar pra minha mãe Pessoal, agora só te chamam de manato Sim Por causa de quem? Da Priscila Caramba, que pulão que você deu Ai, eu adoro essa arma Ela faz Faz como? Ah, princesa, que dia que você vai me dar a sua tia? Que é 31 de fevereiro Fevereiro tem 31? Por isso mesmo Nossa, mano Eu mó felizinho Nossa, ela vai me dar dia 31 de fevereiro Como é que é? Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Isso aí, isso aí é uma estrela Vai me dar dia 31 Live Nossa, que carro legal Seu carro tem rabo Brum, 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 novinho Brum, brum Esse cara aqui, não Esse cara aqui é um dragãozinho Ele não faz brum, brum Ele faz como? Brum, brum 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 É sexta-feira Na 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 Chua gritar o ginsagem Chama uma atriz safada Eu canto muito, sabia? Sim, tô vendo Na minha outra vida eu era um cantor Eu morri de fome Dentro da Raila Você gosta de porco? Não Por quê? Eu tenho que gostar de porco? Não é muito comum, não Olha as minhas costas Eu não vejo mochilas Ah Sou pobre, asquerosa Ai, você gosta de galinhas? Se for sua tia, eu gosto Olha a minha mochila Essa foi a tia aqui dentro Sinto que meus bonecos Ficam menos pesados sem mochila Eles correm mais rápido Aham Mas o seu fica pesado de qualquer coisa Você me chama de gorda? Não Obesa Nossa É brincadeira, princesa Ficam menos pesados sem mochila Ficam menos pesados sem mochila